Será que nós estaremos sempre presos à impressão de que um filme baseado em jogos será sempre ruim? Fala galera, bem-vindos ao canal. Eu sou o Leonardo Senna e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente nessa estrutura de vlog, né? Bom, esse aqui é um novo cenário aqui, né? É improvisado, eu não sei se eu vou continuar com isso. Dei a sua impressão do que você tá achando, mas eu achei um bom ângulo para falar diretamente com a câmera. E recentemente eu fui ver o Assassin's Creed, fiz até um vídeo sobre isso, se você não viu ainda, você pode ver agora. Nessa eu comecei, eu sempre tive esse pensamento de que filmes baseados em videogames não funcionam. E eu vou explicar um pouco do porquê eu acho isso, né? Porque eu vejo muitas pessoas vangloriando, tipo o próprio Gears of War, que agora vai virar um filme pelo Universal, né? E o Uncharted, que tá sendo produzido aí pelo Aviarad um bom tempo. Muitas pessoas ansiosas por isso. E agora eu vou falar um pouco da minha opinião, do porquê eu acho que não é possível fazer. Quer dizer, não, um bom filme é possível, mas não é possível fazer um filme à altura ou melhor do que o jogo. E por que eles deveriam desistir de fazer isso? É, pra começar, quadrinhos viraram uma nova tendência fodida para... Fala pra mim, você sangra? Vai sangrar. Filmes, né? Deu muito certo e o cinema achou, tipo, anos e anos de histórias em que se pode se basear e isso é algo muito bom, né? O cinema, desde sempre, já se baseou muito em literatura. Depois agora está nessa fase fodida de pegar muito da história em quadrinhos, né? E agora eles estão querendo ir para os videogames. E por que videogames se transformaram no queridinho do detenimento, né? Hoje em dia videogames são o produto de detenimento que mais geram dinheiro. Pessoas querem entrar na carona disso, isso é óbvio. Na minha opinião, pra uma adaptação ser bem sucedida, ela tem que ir para um campo que pode oferecer mais experiência, certo? Não sei. É como quando um quadrinho é transformado em filme. O filme, ele possui mais camadas do que uma história em quadrinhos, correto? Não sei. Você tem atuação, você tem trilha sonora, você tem um roteiro, você tem a direção, você tem artifício de efeitos visuais e etc. Ela pode transformar o quadrinho em mais, correto? Não sei. Da mesma forma, séries. Séries podem pegar filmes, quadrinhos, livros, etc. e levar a uma potência maior, já que você tem mais tempo de narrativa e execução do seu personagem, certo? É como se você pegasse Breaking Bad. Breaking Bad é perfeito. Se Breaking Bad fosse um filme, com certeza ele não teria o mesmo impacto, porque você não tem o mesmo tempo de narrativa dos personagens, correto? Não sei. Correto. E a mesma coisa acontece com os jogos. Os jogos estão acima do cinema, em relação à narrativa, entendeu? À imersão de história. É como se você pegasse e fizesse um retrocesso. É como se você pegasse um filme e escrevesse um livro a partir do filme. Talvez não funcione, entendeu? É possível fazer bem? É. Mas a mídia original possui mais características. Essa é a minha opinião. Fala bem naquilo. Se você não concorda com isso, você pode explicar aqui o porquê e falar porque você discorda de mim. Mas a questão é, jogos como Gears of War, Assassin's Creed, Uncharted, Tomb Raider e etc. Eles não têm a capacidade tão boa assim de funcionar em filmes, porque nos jogos você tem uma experiência muito mais imersiva e completa. Hoje em dia os jogos, eles variam as suas campanhas de história de 8 a 20 horas. Você tem 8 a 20 horas de história, entendeu? História bruta, por exemplo, Gears of War deve bater suas 8 horas, assim, 10 horas no máximo. Você tem história seguida em ação ininterrupta. Quando você transforma isso em filme, além de você precisar podar todo o volume de história que o jogo tem, você tem que abandonar as sequências de ação. E é o que a maioria desses estúdios não fazem. Eles focam na ação. E parece que eles não percebem que o jogo, quando se trata de ação, ele é muito melhor do que o filme, porque você está controlando a ação. Ver uma sequência de ação não é tão legal quanto vivê-la, mesmo que virtualmente. O filme do Assassin's Creed parece que entendeu bem isso. Eles não focam tanto na ação. Porque é muito mais legal você andar pela cidade e batalhar contra todo um exército de templários do que você ver isso. Eu acho que os filmes conseguem adaptar bem jogos quando são jogos conceituais. Quando são jogos que não têm uma trama. Como, por exemplo, no primeiro Mortal Kombat. Ele faz bem. Eu gosto desse filme. Você pode não gostar aí, se você não gostar também. Foda-se! Fica à vontade para eu expressar a sua opinião. Mas eu gosto. E por quê? Porque todo o conceito de Mortal Kombat, ele tem uma história. Só que ele não é abordado nos jogos. Você lê sobre a história. Então quando você pega essa história e adapta para um filme, funciona. Eu acho que não. Angry Birds, eu acabei não vendo o filme. Mas eu acredito que não seja um filme ruim. Até porque o jogo é simples. Então é uma narrativa simples. Então você consegue caprichar. Você consegue colocar, inserir elementos ali dentro. Warcraft, muitas pessoas são muito fãs do jogo. Gostam. Eu não gosto tanto. Mas como eu não jogo, eu não tenho o poder de dizer em relação à adaptação. Mas pessoas dizem que funciona. Porque é justamente isso. Você está inserindo história dentro do contexto que o jogo não oferece tanto. Não é um jogo que você fica vendo cutscene. Os diálogos que você tem só complementam a mitologia. Então esse tipo de estrutura de jogo, eu acredito que é possível você colocar uma história dentro e transformá-lo num produto além dos jogos. Um produto que conversa com o jogo muito bem. Em algo bom. Agora quando você pega um jogo, por exemplo, Uncharted. Uncharted é o ápice do que um Indiana Jones poderia ser. Ele é o ápice de toda uma geração de filmes e jogos de ação. Quem joga Uncharted sabe, eu já zerei os quatro Unchartes, eu tenho Xbox e tal, mas eu sou louco por Uncharted. Eu adoro toda essa franquia, acho do cacete mesmo. E se você tem um Playstation e nunca jogou, joga. Porque é mais do que obrigatório. E Uncharted, ele é... Tem todo aquele sentimento, tipo, tem oitentista de filmes de aventura. Elevados a, tipo, mil, sabe? Porque a ação de Uncharted é muito, muito intensa. Tanto que até o reboot de Tomb Raider, da Square Enix, pega o elemento de Uncharted. Porque funciona, funciona muito bem. Quando você vê um protagonista em situações de risco extremo como esse. E tudo ritmado, funcionando muito bem, sabe? Você fica... A sua adrenalina sobe muito. É muito foda de jogar esse tipo de coisa. Isso na tela grande pode ser bonito. Pode ser lindo, tá ligado? Mas você está tirando... Você está reduzindo a experiência. E essa é a minha opinião. Eu acho que é por isso que filmes de jogos não funcionam. Eu acho que não. Um exemplo recente aí do Ratchet & Clank, que é um jogo muito bom pra fazer Season 4. Que traz toda aquela ação de plataforma com personagens que são animais e tal. Que é uma visão um pouco mais infantil. Mas eu adoro esse tipo de jogo e sinto muita falta nesse tipo de jogo atualmente. Filme que, tipo, sabe? O legal desse jogo é jogar ele. Não ver a história, assim. Como se fosse um filme de Crash. Um filme do Mario. O filme do Mario, tá ligado? O que é? O que é? Até logo, jacaré! What the fuck? Essa é a minha opinião, assim. Eu acho que é uma redução de experiência, e redução de experiência não se comunica muito bem com o público que já tem a experiência completa. Às vezes o filme do Uncharted pode chegar numa galera que não conhece o jogo e amar, sabe? Porque as pessoas podem estar sentindo um pouco falta disso. A Lenda do Tesouro Perdido fez muito sucesso quando chegou num hiato que a gente teve de Indiana Jones, né? E são filmes interessantes, não são filmes excelentes, mas eu gosto bastante dos filmes. Então as pessoas quando verem o filme do Uncharted pode ser que resgate toda essa tonalidade dela. Mas a parada maior que as pessoas conseguem entender, acredito eu, é que o único motivador de jogos estarem sendo adaptados para filmes é a questão de arrecadação. São franquias muito bem sucedidas e que atraem público. Eu mesmo fui assistir o filme do Assassin's Creed, eu vou assistir o filme do Gears of War, mas eu vou nessa mentalidade, sabe? Gears of War mesmo, é muito mais legal você destruir centenas de soldados low-cost, você mesmo, explodindo a cabeça deles com tiros, do que você assistir alguém fazendo isso, sabe? Não é mais esses personagens que são inchados e bizarros em seu tamanho. Eu acredito que toda a questão do filme pode não ficar tão boa, mas se bem que o Warcraft fez muito bem essa transposição de armaduras gigantes e tal, né? Bom, mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Eu particularmente acho que redução de experiências nunca combina muito bem com o cinema. Quando você pega algo que é mais complexo do que um filme e transforma em filme, não funciona. Se for para servir como adaptação em vez de expansão, eu acho que as chances de funcionar são mínimas e eu realmente acredito que vai continuar não funcionando, a não ser que você pegue jogos que têm histórias conceituais e insira uma história dentro deles. Agora, jogos que têm uma narrativa já excelente, como por exemplo o filme do Last of Us, que todo mundo clama para que ele exista, não vai ser tão legal. Quando você entra num hospital com o Joel, para resgatar a Ed, mini-spoiler, é muito mais intenso com você no controle com ele do que você assistir isso num filme. E esse é o motivo pelo qual eu acho que esse tipo de conversão não rola, certo? Já repeti demais isso, né? Mas é que eu quero deixar o mais claro possível, porque algumas pessoas podem entender errado e achar que eu tô com, sabe, ah, não, você tá com um preconceito enorme, você não sabe o que você tá falando. Não, não é isso. É que eu realmente acredito nisso. Certo? Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse tipo de vídeo, pode me comentar aqui que eu vou tentar trazer mais coisas assim, assuntos sobre os quais eu tenho alguma opinião formada e trazer aqui para o canal de uma forma um pouco diferente, certo? E não se esqueça de se inscrever porque a gente vai trazer muitas coisas bacanas relacionadas a cinema e videogames. A gente tá bolando um quadro muito legal com os jogos, certo? Então é só acompanhar a gente aqui que a gente vai estar esperando você. E não se esqueça de se inscrever